Olá, minhas amigas e amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Suculentas e Coisas da Pedra d'Água. Gente, eu vim aqui hoje, agora tá de manhã, então o tempo tá bem limpinho, pra mostrar pra vocês algumas das minhas rosas do deserto que tá me encantando. Aliás, todas elas me encantam, né? Mas, tem umas que encantam mais do que as outras. Uma delas é essa daqui. Gente, olha o espetáculo que é essa rosa do deserto. Ela é simples, mas a cor dela é simplesmente de encantar. Quando ela nasce, quando ela abre, ela tem as bordinhas assim bem escuras, depois ela fica assim, ó. Linda demais, né? Olha ela abrindo aqui, ó. Quer ver? Olha só o tom das pétalas dela na borda. É um roxo, assim, bem escuro, mas ela é fantástica. E o tamanho dela? Olha na minha mão. Olha que a minha mãe é grande, viu? Olha o tamanho dela. Então, essa daqui é uma das que me encantam aqui no meu cultivo de rosas do deserto. Eu coloquei três aqui nesse pneu. Cada pneu eu procurei colocar três, porque por enquanto dá pra elas ficarem três, né? Conforme elas forem engrossando o caldex, como essa daqui, ó. Essa daqui que já tá super grande o caldex dela. Então, ela tá sozinha. Tá só com o botãozinho pra abrir aqui, ó. Mas é uma arábico, né? E a flor dela é simples. Não tem problema, não. Futuramente eu faço uma... um enxerto nela e ela vai ficar super legal. Essa daqui também eu coloquei três. Tem alguns cacos aqui aproveitando o espaço só pra enraizar. Agora eu vou mostrar pra vocês as outras lá do outro lado, ó. Lá na frente, onde fica minhas... minhas... minhas rosas. Eu vou lá mostrar pra vocês o encanto de umas que abriram agora. Aqui. Essa aqui é uma Cindy. E aí quando dá flor, ela dá é muito. Ela é generosa pra caramba, ó. A cor dela. Praticamente ela é negra, né? Praticamente. Mas depois que ela... que ela... ela fica mais velhinha, ela desbota e fica assim, um vermelho... um vermelho antigo. Muito linda, né? E ela deu flores... mas foi... não foi com dó, não, viu? Deu com generosidade. Essa aqui é uma das... que eu tenho já há muito tempo. Ela não tem um caldex assim muito bonito, não, ó. Mas, em compensação, a copa dela é fantástica. Essa daqui é a Yuljom. Muito linda, viu? Porque ela é mesclada, gente. Ela é um mesclado assim... Não tem uma cor definida, né? Ela é um mesclado muito bonito. Quando ela abre, ela abre assim, bastante escura, ó. Aí depois, com o tempo, ela vai clareando. É dupla. E dá esse tom maravilhoso aqui de mesclado. Também é uma das que me encantam demais. Ó essa daqui, ó. Essa daqui é uma simples. Não é arábica. É obeso mesmo. Mas ela dá... ela é muito generosa. A quantidade de botõezinhos que tem pra sair nela... Também é uma que depois eu vou fazer um enxerto nela. Mesclar as cores. Essa daqui é a LM5. Pensa numa planta bonita. Olha a cor dela. Vermelho e roxo. Bem escuro. É maravilhosa. Olha aqui essa. O tom dela é um tom muito diferente. Porque é um vermelho misturado com roxo. Então ela fica assim bem diferente. Essa é a L5. Pensei que era a L5. Mas não é não. É L5 essa daqui. Muito linda, né? Aqui é uma planta de semente. Mas eu nem me importei dela ser simples. E deixei, né? Porque eu queria fazer um trabalho nela. Inclusive eu transei ela aqui. Ela tinha três galhos. Eu fiz uma trança nela. E ela vem prometendo umas raízes muito bonitas. Mas não ficou só nisso, nessa beleza dela, não. Porque ela é diferente, porque ela tem um centro escuro. Geralmente as rosas do deserto simples não têm um centro escuro. Sempre o centro dela é amarelinho ou branco, né? Essa daqui tem um centro bem escuro. Mas o que me encantou nela foi que ela dá de dois jeitos. Ela dá simples. Também ela dá pétala dobrada. Olha que coisa mais linda. Ela está formando uma copa muito bonita. Então, todo ano eu podo. Porque essa formação de copa é muito demorada, né gente? Cada ano a gente vai dando uma modelada na planta que a gente quer moldar a copa. Essa daqui é uma delas que eu estou trabalhando, tanto trabalhando as raízes, como trabalhando a copa dela. E ela é muito generosa. Ela dá muitas flores. Está sempre florida. Essa daqui é uma mudinha novinha, que estava aqui porque é para servir de cavalo. Mas ela deu as florzinhas e eu achei muito bonita, porque ela tem essas manchas de batom. Então, eu vou deixar ela aqui como matriz, porque ela é muito bonita. Só vou começar a fazer a poda dela para a formação de copa. Porque não adianta a gente ter uma planta assim, estirada. Ela jamais vai formar copa. Então, a gente tem que começar a fazer a poda quando elas são ainda pequenininhas. Essas daqui eu ainda não podei, porque são cavalos, né? Mas, às vezes, abre a florzinha e eu resolvo deixar elas para a minha coleção. Aí eu começo a moldar a copa delas. Essa daqui é uma bridal buquê. Muito bonita. Mas eu não sei por que ela não consegue abrir o buquê. Olha, dá o buquê e acaba secando os botõezinhos por aqui mesmo. Ó. Abriu essa daqui. Parece que vai abrir outra aqui. Mas o buquê mesmo, ela ainda não conseguiu abrir. Não sei se é porque é uma planta muito nova, né? Mas eu vou continuar insistindo com ela. Fiz a poda dela para a formação de copa. E acho que é por isso que ela está um pouco enfraquecida. Mas ela vai recuperar, né? Essa daqui eu sempre mostro, porque me encanta essa rosa, viu? É a Eggly Hole. Gente, ela além de ser maravilhosa de bonita, linda de bonita, ela ainda é cheirosinha. É muito, muito linda, viu? E essa daqui é uma da Lila, só que é uma da Lila mais puxada por cor de rosa. E eu já tenho uma outra da Lila, que é mais para o vermelho. Ó. Elas são bem diferentes, né? Essa daqui tem a borda mais estreita. E o tom de vermelho dela é bem mais acentuado. Muito bonita mesmo, viu? Gente, cada dia aqui nas minhas rosas do deserto tem uma surpresa. E isso me encanta demais. Então, eu pareço boba aqui atrás delas. Todo dia de manhã, a primeira coisa que eu faço é vir aqui namorar minhas rosas. Essa daqui é uma buquê. Só que ela é rabo de sereia. Ela é cristata. O galho dela é cristata. E isso é... Pensa numa planta generosa. Gente, toda vez que eu venho filmar, eu filmo ela, porque ela está sempre carregada de flores. Tanto essa aqui como essa, que é uma branquinha também, buquê. Então, elas são muito generosas. E o que é melhor, eu nem preciso fazer polonização nelas. As abelhas gostam tanto delas, que as abelhas mesmo fazem esse trabalho para mim. Então, meus amores, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. É um videozinho assim, sem edição. Mas que eu amei fazer esse vídeo para mostrar para vocês as minhas rosas. Que todo dia tem novidade. Ó, essa aqui é uma LM14, que ainda não abriu, mas vai abrir logo, logo. Então, gente, muito obrigada a todos que estiveram comigo aqui nesse vídeo. Eu espero que vocês curtam, que vocês compartilhem. Também se inscrevam no nosso canal. Precisamos muito da ajuda de vocês para o nosso canal crescer. Obrigada a todos e até o próximo vídeo com a ajuda e a força de Deus. Tchau. Tchau.